RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Adalberto Catambi, jurista e portavoz da coligação Movimento de Cidadãos Independentes Partido de Unidade Nacional, foi perentório. Neste caso, a lei é clara que desde que 30 dias após a proclamação do ex-deputado, é que se então é investido novo deputado. Ou seja, os novos deputados devem tomar posse no dia 2 de novembro, de acordo com a lei eleitoral. Adalberto Catambi fundamenta-se ainda no Regimento da Assembleia Nacional, que define quem deve desencadear o processo para o arranque da nova legislatura. Ela deve ser desencadeada na figura do secretário-geral da Assembleia Nacional. E explica porquê. Nós temos hoje um presidente da Assembleia Nacional que está meramente em ações de gestão política da Assembleia Nacional. Por isso, deixa uma mensagem ao presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves. Por fim, é pertinente que todos os autores políticos tenham a consciência de que o período eleitoral já se finalizou. E agora temos aqui, arregaçar as mangas e trabalhar para o povo de São Tomé e Príncipe. Movimento de Cidadãos Independentes, Partido de Unidade Nacional, a posicionar-se com apelo para que os novos deputados entrem em funções no dia 2 de novembro. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.